Olá, eu sou o Iago do Serviço de Moraes, eu sou um dos primeiros índigos pesquisadores brasileiros sobre a psicologia masculina, sobre a masculinidade, e esse é o Psico-Andrologia. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o sexismo que há nas ciências, e de como surgir esse assunto. Surgiu, basicamente, desse hartaz. Eu não sei porque o fundo mudou, conforme eu fui fazendo os slides, eles arrabou, desconfigurando alguns momentos, e eu fui tentando consertar, mas rada vez que eu tentava, estava piorando, mas tudo bem, o importante é o conteúdo. Vamos lá, aqui tem um hartaz, fazendo uma propaganda, convidando meninas a irem num encontro, imagino que seja uma espécie de palestra, para incentivá-las a ir para a área de ciências, porque a área de ciências é uma área muito machista, que não deixa as meninas participarem, as mulheres participarem, e nós precisamos de mais mulheres nas ciências e tudo mais. O que seria algo muito legal, se não fosse uma completa mentira. Propagandas como essa, elas são exatamente iguais a rines comerciais sobre emagrecimento. Você está super feliz com a sua vida, super feliz com o seu peso, aí ele vem, fala que você não precisa se preocupar, porque ele vai te vender um produto, que vai aumentar a sua autoestima, que você vai ficar bem consigo mesmo, e de repente você começa a ficar mal. E esse tipo de propaganda, ele faz exatamente isso. Ele arraba a autoestima das mulheres, ele diz para as mulheres que elas são vítimas de uma sociedade preconceituosa, opressora e tudo mais, e para elas se sentirem mal, e arrabarem aderindo a essas ideologias, a esses produtos e tudo mais. Por que eu digo que isso é uma completa mentira? E por que eu digo que isso é baseado em mentira? Vamos a alguns fatos. Em 2015, nós tínhamos 175.419 mulheres cursando o mestrado ou doutorado, ou já com título de mestre ou doutora. Enquanto os homens eram 155.236. Se nós pegamos isso em porcentagem, nós temos que 54% das pessoas com pós-graduação são mulheres, enquanto 46% são homens. Além de haverem mais mulheres do que homens, nós podemos perceber pelas porcentagens que são números bastante aproximados, a gente poderia considerar que são equitativos, existe equidade de gênero nesse caso. Mas se nós fôssemos apelar para uma representação absoluta, completamente fiel à realidade, nós observamos se as mulheres estão em uma leve vantagem, já que a proporção de mulheres na sociedade é algo em torno de 51% ou 52%. Então, na verdade, é mais mulheres com pós-graduação do que deveria haver se nós formos seguir a regra bonitinho e essas ideologias de gênero preguem. Pegando especialmente o doutorado agora, nós temos que em 2015, 54.491 mulheres se matricularam em curso de doutorado contra 47.877 homens, o que dá uma proporção de 53 mulheres para 47 homens. Já as pessoas tituladas, ou seja, elas que já são doutores, em 2015 eram 10.141 mulheres contra 8.484 homens, uma proporção de 54 mulheres para 46 homens. Novamente, nós observamos que existe uma equidade de gênero, por assim dizer, já que estatisticamente a diferença não é significativa, está equilibrado. Porém, se nós fôssemos levar em conta uma representação absoluta, as mulheres estão em uma leve vantagem. E de onde eu tirei esses dados? Eu tirei justamente da RAPS e a Coordenadoria de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior e seria um órgão do governo responsável pela expansão e manutenção dos cursos de mestrado e doutorado, né? Eles são um órgão do governo, não sei se órgão seria a palavra correta, mas um setor justamente responsável por cuidar dessa parte mais científica, mais acadêmica e, portanto, é uma das instituições mais confiáveis quando se trata de informações a respeito de alunos matriculados e formados na pós-graduação. Outra forma de medir a disparidade de gênero na área de educação é com referência ao PISA, o Programa for International Student Assessment, Programa de Avaliação de Estudantes Internacional. É uma prova realizada a cada três anos, com alunos de 15 anos, ou seja, que são mais ou menos no primeiro ano do ensino médio. A última edição dele foi em 2015, agora em 2018 deve estar tendo uma nova avaliação, então ano que vem a gente tem os resultados. O mais último que nós temos foi em 2015 e avaniou 540 mil alunos em 72 países diferentes. ele sempre divide em três grandes áreas, leitura, matemática e ciências, e em cada edição ele prioriza uma das três, ele faz uma avaliação geral e depois ele entra em alguns detalhes. Em 2015 foi justamente a vez das ciências. E o que o PISA descobriu? De uma forma global, quando a gente considera os resultados de todos os países, nós temos que os meninos se dão melhor em 24 países, as mulheres se dão melhor em 22 países, e em 26 países não há diferenças significativas, então novamente vocês podem observar que existe um equilíbrio bem grande de idade de gênero nas ciências, né? As médias entre os sexos são basicamente iguais, se a gente considerar todos os 72 países, mas em geral os homens eles têm uma maior variabilidade, se a gente pega os melhores alunos e os piores alunos, praticamente todos são meninos. E uma coisa que eles acabaram avaniando nessa última edição foi perguntar aos alunos se quando eles tiverem 30 anos, qual profissão eles imaginam ter, qual profissão eles esperam ter, se é alguma profissão da área das ciências. E 25% dos meninos, outra 24% das meninas, disse que acredita que terá uma profissão na área de ciências quando tiver 30 anos. Os meninos, novamente percebam que não existe uma grande discrepância, então as meninas não acreditam que elas são desvalorizadas e elas sofrem discriminação na área de ciências e por isso elas não reem seguir, não, elas reem sim praticamente na mesma proporção dos meninos. E se nós dividimos a área de ciências em sub-áreas, nós temos que na área de ciência e engenharia 12,2% dos meninos acreditam que reem seguir e estarão numa profissão dentro dessa área quando tiverem 30 anos, contra 5,3% das meninas. Na área de saúde, 5,9% dos meninos reem seguir a área de saúde, contra 17,4% das meninas. 4,8% dos meninos acreditam que vão seguir a área de tecnologia da comunicação e informação, contra 0,4% das meninas. E 2,1% dos meninos acreditam que se tornarão algum tipo de técnico associado a ciências, como por exemplo, o que seria um técnico associado a ciências? Ao invés de ser químico, ele vai ser técnico em química. Essa seria a grande diferença. Então, 2,1% dos meninos iriam por esse raminho, contra 0,8% das meninas. Então, sim, de uma forma geral, a gente percebe que os meninos teriam mais interesse, mas, quando a gente pega a área da saúde, há um interesse maciço pelas meninas, as meninas têm quase o triplo do interesse dos meninos, e isso acaba equilibrando tudo. Então, por que que, às vezes, parece que a ciência é uma área masculina e existe a discriminação contra a mulher? Porque, quando a gente pega todos os possíveis ramos da ciência, as mulheres só são a maioria na área de saúde. E isso só não é maior a favor das mulheres, porque, nessa última edição, o PISA não considerou psicologia uma ciência. A psicologia perdeu o status de ciência na última edição do PISA. O que me deixa muito triste, porque eu gosto muito da psicologia, eu gosto muito da ciência, eu acho que a psicologia é uma ciência séria, dá para fazer muita coisa legal com a psicologia, mas, talvez, tenha sido necessário, porque, realmente, nas condições atuais, não dá para considerar a psicologia uma ciência séria. E, considerando que 88% dos profissionais de psicologia são mulheres, se a psicologia tivesse sido considerada uma ciência, tenho certeza que as mulheres teriam passado os homens na gestão da expectativa, aqui, nós teríamos mais de 25%, seria, no mínimo, 26% das mulheres iriam imaginar ter uma profissão relacionada à área de ciências aos 30 anos, e, provavelmente, a psicologia entraria na área de saúde, e aqui, talvez, passasse de, sei lá, entre 18% e 20%, talvez, chegasse a 20%, das meninas iriam seguir uma carreira na área de saúde. Então, o problema não é a área de ciências, o problema é, mulheres, em geral, não rerem algo relacionado à engenharia, tecnologia da comunicação, ou ser um técnico associado à ciência, elas rerem algo relacionado à área de saúde. E aí, vem o grande problema desse discurso pró-equidade, que eles adotaram um discurso de que eles são a favor da equidade, que todo mundo que não concorda com a ideologia deles é contra a equidade, é a favor da discriminação, é a favor do preconceito, é a favor da diferença, mas aí, tem o grande paradoxo, chamam de o grande paradoxo da equidade. Você luta pela diversidade, você diz que é bom as pessoas serem diferentes, mas quando você tem algum estudo dizendo que as pessoas são diferentes, você, a Raba achando isso ultrajante, diz que as pessoas são iguais e, portanto, elas deveriam ser iguais, inclusive, nos interesses. Por isso, eu sou extremamente contra a equidade de resultados, eu sou a favor da equidade de oportunidade. Pessoas de grupos diferentes têm necessidades diferentes, têm problemas diferentes e faz o completo sentido e elas têm motivações diferentes, elas têm interesses diferentes. Não sei quanto dessa diferença é devido à cultura, quanto é devido a alguma predisposição biológica, o fato é que homens e mulheres são diferentes e, por alguma razão, eles podem ter interesses diferentes, talvez com o tempo isso diminua, talvez chegue a algo mais próximo de 50% de meninos e meninas vão se interessar mais ou menos na mesma proporção em alguma dessas áreas ou todas, mas isso é muito pouco provável e não há problema nenhum nisso. É perfeitamente aceitável que mulheres se interessem por saúde mais do que homens enquanto homens se interessem por engenharia mais do que mulheres. Não há motivo nenhum para se envergonhar com relação a isso. Pegando os dados especificamente do Brasil, como o relatório é muito grande, a Valeu é 72 países, não tem muitos dados específicos sobre cada país, mas pegando especificamente o Brasil, a diferença da nota entre meninos e meninas, aqui as notas eu peguei a nota dos meninos e subtraí das meninas, a diferença média da nota é que os meninos tiraram 4 pontos a mais do que as meninas. Isso numa prova que vale 1.000 pontos. Então, de uma prova que vale 1.000 pontos, os meninos eles tiraram apenas 4 pontos a mais. Isso é que vale dizer que numa prova de 10, nota máxima seria 10, os meninos ganham por 0,04 e é praticamente nada, eles ganharam por menos de meio ponto. Entre a Henness, os alunos que não atingiram a nota de Hort, as meninas foram um pouco da maioria, elas foram, ganharam os meninos por 1,9%, né? E entre os alunos com alto desempenho, a Henness que tiveram um resultado tão surpreendente que eles mostraram ter rapacidade, ter conhecimentos que geralmente só seria esperado para eles na faculdade, os meninos ganham por 0,4%. Além disso, a variabilidade dos meninos na rabo sendo maior do que as meninas, como eu falei, se a gente pegar apenas o Henness com a nota mais alta e o Henness com a nota mais baixa, nós encontramos mais meninos dos dois lados, os meninos eles apresentam uma variabilidade de 14 pontos a mais do que as mulheres. Como assim? Só para tentar explicar um pouco melhor, não faz esse monte de número bagunça na cabeça de vocês? Vamos dizer que a nota dos meninos ela foi de 0 a sei lá, 30. Então, a variabilidade deles foi de 30 pontos. Já a nota das mulheres foi entre 0 e 16, nenhuma tirou mais de 16, então, a variabilidade delas foi de 16 pontos. Se os meninos das meninas foi de 16, então, houve uma variabilidade de 14 pontos. Seria mais ou menos isso que eu estou tentando explicar. E com relação à expectativa de qual carreira seguir quando tiverem 30 anos, os meninos perdem das mulheres por uma diferença de 8,4%. Aqui ficou faltando a porcentagem, mas não tem problema. Os meninos, cerca de 34% dos meninos acham que vão seguir uma profissão na área das ciências contra 42% das mulheres. Então, essa história de que o Brasil é uma realidade diferente, de que ele é um país muito mais machista que os outros e de que aqui as mulheres são muito mais discriminadas, balela, não tem nada disso. Pelo contrário, aqui no Brasil as mulheres são muito mais incentivadas, elas acreditam muito mais que vão seguir uma profissão na área de ciências do que os meninos e como eu falei, isso porque a psicologia não é considerada uma profissão científica, uma profissão da área de ciências nessa edição, senão a diferença seria muito maior a favor das mulheres. Além disso, quando nós observamos a diferença por sub-área, o cenário brasileiro é muito parecido com o cenário mundial. Os meninos, eles demonstram mais interesse e um desempenho melhor, enfia-se em química, em coisas que envolvem movimentos, forças, energias, suas transformações, enquanto as mulheres demonstram mais interesse e melhor desempenho em perguntas e em questões relacionadas a como curar e prevenir doenças. Já com relação aos seres vivos, aos organismos, aos sistemas vivos, como é chamado no relatório PISA, ambos sexos apresentam o mesmo interesse e o mesmo desempenho. Então, novamente, como eu falei, não existe uma diferença de rapazidade, não existe uma diferença de desempenho, existe uma diferença de área de interesse ou talvez área de desempenho, né? E não tem problema nenhum. Não tem problema os homens se interessarem mais por movimentos, por forças, por química e física, enquanto as mulheres se interessarem mais pela área de saúde. Isso é algo perfeitamente aceitável. E aí eu gostaria só de... Não vai dar tempo de falar tudo que esse vídeo já ficou longo. É só ressaltar uma teoria que tem parecido muito na literatura masculinista e tem aparecido em alguns estudos sobre diferenças de gênero na educação e é a teoria da feminização da educação. Eu arrabei não falando aqui porque eu não encontrei um dado oficial certinho, bonitinho pra poder passar pra vocês. Mas homens também são geralmente não tão piores. São a reina que se mais repetem de ano, são a reina que se mais levada ainda da escola. E acredita-se que isso em parte seja porque a escola é um ambiente feminino. Geralmente, principalmente a educação básica e quanto mais cedo mais feminizado é, a educação básica a grande maioria dos professores são mulheres. Se você entrar em qualquer curso curso de pedagogia ou até mesmo muitos cursos de licenciatura dependendo da área mas os cursos de licenciatura em geral eles têm muitas mulheres. Quem vai dar aula para crianças são mulheres? E fica a questão como é para um menino só ter aula com mulher? A autoridade é uma mulher. A gente fala muito que as mulheres são oprimidas ou que vivemos em um mundo dominado por uma ideologia masculina porque os governantes são homens. Mas a reina se educa com as crianças a reina se ensina os valores para as crianças são mulheres. A primeira educação aquela que está ensinando para as crianças que acerta e errada são mulheres. E como disse Warren Farrell assim como na perspectiva das meninas livros de histórias estão repletos de homens da perspectiva dos meninos a escola é repleta de mulheres. Osherson ele fala no livro Os Homens e o Amor e é possível que talvez os homens quando eles se reçam eles arrabem se tornando misóginos odeiem as mulheres porque tanto na família que geralmente quem cuida a criança é a mãe ou talvez uma tia avó enfim geralmente mulheres depois quando eles saem do ambiente familiar e entra para o ambiente social cuja porta de entrada é a escola é a educação e ele só tem aula com professoras são sempre diretoras zeladoras sempre no feminino ele sempre tem uma autoridade feminina é uma mulher que diz a ele como ele deve se comportar como um homem é uma mulher que diz para ele o que é ser homem e ele pode acabar é rechonando isso consciente ou inconscientemente né você não é um homem você não sabe o que é ser homem como você pode me dizer o que é ser homem e daí sugeriam os problemas de TDAH os problemas de brigas na escola né o bullying a evasão escolar o pior desempenho dos homens nas provas e apesar de alguns atores principalmente feministas falarem que é uma teoria extremamente machista e foi criada apenas com o objetivo de tirar o crédito de profissionais mulheres eu acho que ela faz muito sentido porque quando eu era criança eu me lembro de fazer essas perguntas eu entrei na escola com 4 anos e até os meus 11 anos eu nunca tive aula com o professor homem e eu achava isso muito estranho isso era algo que me incomodava muito eu queria ter aula com o professor homem e como fica então se é por aí a gente robra rota porque a gente robra a representatividade das mulheres na punitia e nas ciências e não sei mais onde em áreas predominantemente masculinas mas a gente não robra a presença de homens na educação hoje é isso não se esqueçam de entrar na minha página do facebook entrem no meu patreon torne-se meus patronos façam uma doação e não se esqueçam de curtir esse vídeo compartilhar deixe nos comentários o que você achou essa opinião é muito importante para estar continuamente melhorando o canal e inscrever-se para receber as autorizações muito obrigado e até nós no próximo vídeo